Ora, ora, se não é ela chegando ali, agora ela vai ver o que é bom pra tosse. Toma, sua bobinha. Eu não acredito que você fez isso! Olha só o que você fez com o meu cabelo, tá com cheiro de tinta. Eu? Porque eu me lembro e não fiz nada. Claro que fez. Foi sem querer, priminha. Aonde que tá minha mãe? Ela saiu, mas eu não sei pra onde que ela foi. Quando ela chegar, eu vou contar tudo pra ela. Não vai não. E já pode arrumando suas malas. Tem certeza que você vai contar? Que isso, me dá isso daqui. Eu achei essa cartinha nas suas coisas. Eu não acredito nisso. De quem será que é, hein? Por que você tá funcionando nas minhas coisas? Como eu sabia que você ia contar pra sua mãe, eu tive que achar uma forma pra você não contar. E como todo mundo tem um segredo, o seu com certeza está nessa carta. E quando minha mãe chegar, eu vou falar o que no cabelo? Não sei, se vira. Oi, meus amores, cheguei. Oi, titia, chegou numa hora boa. Ué, filha, você não tinha ido no salão? Eu fui, mãe. Mas eu não tô vendo mudança nenhuma. O que que aconteceu? Sabe o que é, mãe? Que eu não gostei do resultado, sabe? Aí quando eu cheguei em casa, eu lavei meu cabelo. Ah, eu não acredito nisso. Gastou dinheiro à toa? É, desculpa, mãe. Tá, tudo bem. O que que vocês estão fazendo? A gente estava conversando, né, priminha? É. Não estava brigando não, né? Não, tia, claro que não, né? É, a gente só estava conversando. Hum, então tá bom. Ai, ai, essa conversa toda me deu até uma fome. E o que que eu tenho a ver com isso? A partir de agora, tudo que eu mandar, você vai ter que fazer. Ai, ai. Vai lá buscar um Danone pra mim. Foi você, eu não sou sua empregada. Bom, então eu vou ter que mostrar essa cartinha pra minha tia. Tá bom, tá bom, eu vou lá pegar pra você. Toma, menina. Eu não quero esse, eu quero outro. Ai, tá bom, menina chata. Toma. Ai, quer saber? Você demorou muito pra errar a fome. Menina chata? O que é isso, menina? O que é que vocês não vão passear com o cachorro um pouco? Ótima ideia, tia. Às vezes eu não entendo por que que você veio pra cá. Eu vim pra cá porque eu te adoro, priminha. Mentirosa, desde pequeno você faz de tudo pra me irritar. Que isso, não exagera, tá? Dá aqui esse cachorro, deixa eu levar um pouco. Não, deixa que eu levo. Dá ele aqui logo, garota. Se você deixar escapar, você vai ver só. Ele não vai fugir, dá logo. Toma. Que fofinho que você é. Você é mais bonito que minha prima. Segura o cachorro direito. Calma, comigo ele está bem seguro. Pensando bem, vai ser muito divertido ver ela correndo atrás desse cachorro pra pegar ele. Ele escapou. Olha o que você fez, sua merda. Corre, prima. Vem lá buscar ele. Minha vontade de mandar você ir buscar. Vai logo, tá esperando o quê? Nunca mais se atreva a me pedir ele. Não quero mesmo esse cachorro aí. Ótimo. Ué, mas já voltaram? Por que você está cansada, filha? Porque ela deixou o cachorro escapar e eu tive que correr atrás. Nossa. Foi sem querer, tia. Foi sem querer nada. Filha, se ela falou que foi, por que foi? Bom, eu vou tomar meu banho porque já está ficando tarde. Isso, meu anjo. Vai mesmo. Quando você acabar, sua prima vai, tá bom? Tá bom. Marina, eu vou deixar essas roupas aqui, tá? Depois você guarda. Tá bom, tia. Já estou saindo e guardo, tá? O que é isso? A carta. Então, gente, esse foi o final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. E não esquece de me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Gente, lembrando que o respeito à educação faz o mundo muito melhor. Então, sejam educados. Então, foi isso, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau.